Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Tudo certo? Galera, seguinte, estamos aqui de volta com mais um vídeo da nossa série do Marvel's Spider-Man Mais Morales. E seguinte, nós estamos aqui perto de um crime que acabou de aparecer e também de uma laboratória da Roxxon, né? Que a gente tem que desmontar todo esse laboratório e enfrentar os inimigos e tudo mais. Mas antes disso, vamos colocar o traje que eu desbloqueei no vídeo anterior, que foi o traje Mais Morales 2099. Vamos ver qual é desse traje aí, né? Se ele vai ficar bonitão com esse traje. E outra coisa também, as habilidades. Eu estou esquecendo de gastar as habilidades, né? Vamos gastar aqui as habilidades. Tem quantas habilidades? Tem três. Pronto, vou pegar aqui. Pronto, ó, peguei umas habilidades ali. Quando ganhar mais, eu vou pegando mais. E tem algumas habilidades que, infelizmente, ó, só vai dar para desbloquear no novo jogo mais, né? Infelizmente ou felizmente, né? Que eu vou jogar de novo, depois o game de novo. Mas eu não sei se eu vou gravar de novo no canal, tá? Porque não faz muito sentido. Talvez dê para fazer uma live. O que vocês acham? Faz um novo jogo mais numa live aí no canal. A gente faz, sei lá, umas três lives de duas, três horas. Dá para zerar rapidão. Mas vamos ver a habilidade. Vamos nessa. O nome da habilidade, vamos nessa. A habilidade de combate e tem a seguinte função. Como assim, terceiro acúmulo? No caso, dá para fazer três finalizações de uma vez? Acho que deve ser isso. Ó, tá mostrando ele ali, batendo no inimigo, mas não sei. Enfim. Esse outro aqui, no caso, de habilidade Venom, que também só ganha no novo jogo mais, né? No novo jogo plus. Se chama Instinto Extintus Venom. A Mega Rajada Venom é ativada automaticamente antes de um golpe fatal, sem custo. Só acontece uma vez por combate. Essa habilidade é muito boa, porque no caso a gente vai ter a Rajada Venom, aquela Mega Rajada Ultra Master Power, só que sem custar nada. O que é muito bom. Essa aí eu estou de olho, essa aí eu estou de olho. E a outra que também só desbloqueia no novo jogo mais é Força Invisível, que é a habilidade de invisibilidade dele, de camuflagem, né? Enquanto camuflado, o contador de combos não se reinicia e a cada ataque gera um ponto de combo bônus. Então, tipo assim, deixa eu ver ali. Ah, entendi, ó. Ele dobra, cada golpe que você dá vale por dois combos, como se fosse dois golpes. E além disso, enquanto você estiver camuflado, o combo não reinicia. Tipo, ele não vai reiniciar. O que é interessante para fazer combos infinitos aí. Infinitos não, né? Mas muitos. Enfim, coloquei o traje, equipei aqui as coisas, vamos embora. Primeiro para o crime, vou até marcar o crime aqui. E depois para o Roxxon, né? Já que o crime desaparece. A Roxxon não. A Roxxon está ali e daqui a pouco a gente resolve. E, cara, fica bem bonito. Calma aí, gente. Não, calma aí. Uma pausa aqui rapidinho, só para dar uma olhada nesse traje aqui, com o modo foto. Calma aí. É um traje maneiro, cara. Fica aparecendo um pouco. Como eu falei, é esse aqui que parece? Eu acho que não, não é esse aqui, não. É esse aqui. Eu acho que é esse aqui. Que parece um pouco com o Homem-Aranha da Inglaterra, cara. Mas, assim, é maneiro. É legal. Não diria que é o meu favorito, mas é legal. Vamos lá resolver o crime agora. Raposo, para de falar aí do traje dele. Cara, eu achei engraçado que um vídeo que eu fiz... ...dos trajes do Homem-Aranha... Eu falei, não, o vídeo vai ser rapidinho. Não vou ficar enrolando, não. Aí daqui a pouco só vi lá os comentários. Raposo, você está falando até da linha do traje que foi feito. Se é de algodão, se é de seda, o que é? Realmente, gente, faz sentido. Tá. Eu quero ver o que eu preciso fazer. Não está aparecendo, gente. Calma aí, ó. Objetivo bônus. Não deixe que roubem veículos. Use um ataque Venom em cinco inimigos. Cara, não pode deixar roubar o veículo. Isso vai ser bem difícil, hein. Isso vai ser bem difícil. Calma aí. Deixa eu me aproximar mais deles aqui. Aquele ali está me vendo. Vou usar uma teia aqui para distrair ele. Só que aquele ali ainda está vendo isso aqui. Não, não está vendo, não. Ah, não. Já me viu, já. Bom. Não posso deixar eles roubarem o veículo, né. Qual que é o outro objetivo? Use um ataque Venom em até pelo menos cinco inimigos. Na verdade, eu vou usar o ataque Venom agora, gente. Vem todo mundo aqui perto de mim. Por favor. Aí, obrigado. Prontinho. Ataque Venom em cinco inimigos. Não roubaram os carros e acabou com a explosão mega rajada, ultra mega power da rajada Venom, né. Certo. Fugitivos da balsa. Ganhamos três fichas de atividade. Ah, mas isso aí não foi difícil, não. Isso aí foi fácil. Vamos lá para a Roxxon agora. Deixa eu marcar. E, aliás, a Roxxon tem também outra caixa. Eu acho que na Roxxon também pega uma ficha, né, daquelas peças avançadas. Vamos saber. Vamos lá. Obrigado, gente. Obrigado. Estava me aplaudindo ali. Muito obrigado. Vamos, garoto. Provavelmente tem que entrar aqui em algum lugar, né, provavelmente. Ah, entendi. Pronto. Segura aí. Isso aqui não tem nada. Ok. Pronto. E achei aqui, ó. Entrada. Deixa eu ver o que tem por aqui. 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 E esse aqui provavelmente leva para algum outro lugar aqui. Ali, ó. Tá indo. Continua conectando. Energia está... Está, está onde? Está aqui, ó. Então daqui eu levo para lá. Foi. Desativando a tranca. Pronto. Pronto. Pegamos uma pecinha aqui. Peças avançadas, mais uma. Porém, ainda tem os inimigos para deter eles, né? Ah, calma aí. Execute cinco abates empoleirados. Esse abate empoleirado... É aquele que eu pego ele na teia. Tá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer com esses caras aqui primeiro. Beleza. Eu vou distrair um deles. Pegar uma teia mais ou menos ali. Vai lá ver. Beleza. Foi lá ver. Peguei o amigo dele. Peguei o amigo dele. Ih, não! Ele me viu! Não, amigão. Não era para você me ver, não. Era para eu ter ficado invisível. Calma aí, gente. Eu não vou lutar com eles. Primeiro eu vou ficar... Invisível e sumir da frente deles primeiro. Pronto. Agora deixa eu sair daqui que eles vão me esquecer. Ah, não! Eles têm... Eles têm um negócio que me busca. Não dá para ficar invisível. Eita, nós! Ah, não vou conseguir fazer... O 100% aqui, cara. Ah, não! Ah, agora eu fiquei triste, pô. Não, vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar mais uma vez. Calma aí. É, era para ter esquivado, né? Calma aí, Spider. Boa. Não, boa, não. Tá, como eu sou teimoso, eu vou tentar de novo, tá? Sobe. Não! Ih, eles me veem, cara. Não tem jeito, galera. Eles acabam me vendo. Não tem jeito. Tudo bem, ó. Voltou. Vamos lá tentar de novo. Ah, eu entendi agora. Esses caras de amarelo... São os que têm a tecnologia para ver... O Miles invisível, né, ó. Pensando nisso, então... Eu vou tentar eliminar... Esses aí, primeiro. Vai, Miles. Continua. Eu vou tentar... Destrair esses aqui, ó. Não! Ai! Nossa, ainda bem que não alertou. Nossa, cara. Eu fiz tudo errado, velho. Ainda bem que não alertou o cara que tinha o poder lá, o equipamento para ver o Miles invisível, né, gente? Preciso de outra varredura. Vou atirar ali. A maleta ali, ó. Vou atirar ali, ó. O que você mexeu? Esses dois aqui estão muito juntos. Eu preciso que eles se separem. Espere. Ouviu alguma coisa. Vai lá ver. Ignore. Nenhum contato. Atenção, ouviu alguma coisa. Atenção, encontrei queias. Apagou. Certo, armas prontas. Solicito reforço. Achei ele, medo ou mal? Solicito reforço. Tá, eles estão solicitando reforço. Mas por enquanto não me acharam. Tudo bem. Se eles não me acharem, tá tudo certo. Ué, mas não contou. O abate empoleirado não contou. Por que não? Procurem ele e atirem se acharem. Sem graça, velho. Ó, esse aqui contou, mas o primeiro não contou. O primeiro que eu fiz. Tchau. Foi. Bom, contou, mas ninguém me viu. Ainda bem. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui. Vou pegar o amigo dele aqui, ó. Espero que ele não veja, né? Beleza, mais um. Só falta um. Só falta um. Esse aqui ele vai passar por aqui, ó. Dá pra pegar ele. Beleza, agora use o poço gravitacional em 10 inimigos. O que é esse negócio de poço gravitacional? Poço gravitacional, gente. Que troço é esse? Calma aí. Dispositivos. Deixa eu ver se é um... Ah, é um dispositivo aqui, ó. Poço gravitacional. Cria um poço gravitacional que puxa os inimigos, derrubando-os e tornando-os vulneráveis a ataque Venom. No caso, não vai dar... Ó, não vai dar nem pra fazer o 100%, porque vai faltar mais três fichas de atividade. Eu tô aqui me matando pra fazer tudo certinho, né? É, não vai dar mais. Então, já era. Já desisti. Perdi meu tempo aqui. Pode vir, amigão. Pode vir que agora tem pra todo mundo. Agora tem Spider sobrando aqui, ó. Sobrando. Sai. Boa. Vamos lá. Agora não vai dar mais pra fazer o 100% aqui do local. Então, tudo bem. Toma. Solta. Socão, Venom. Toma. Caraca, eu consegui pegar um míssil sem querer ali que jogaram em mim, cara. Sai. Calma aí que vocês vão ter o que vocês merecem já, já. Muita calma, amigo. Muita calma aqui. Agora! Toma. Beleza. Vamos lá. Que parece que vai vir muito inimigo aqui. Toma. Caraca. Esqueci de desviar, cara. Você aí que tá lançando esses mísseis, né? Toma. É. Eu já era, né? Caraca. Ele conseguiu fazer um negócio ali que eu nem vi o que aconteceu. Que ele atordoou os inimigos com o poder Venom, cara. Não sei como é que ele fez aquilo, não. Foi na hora que carregou ali uma das... Um... Um dos pontos ali de habilidade Venom. Cara, eu quero muito eliminar esses caras aqui com... 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 Bazucas, cara. São muito chatos. Toma. Atira no seu amigo, tá? Cadê vocês? Ali, ó. Vou falar pra você, não resista, tá? Tá bom. Eu tenho que evitar que o reator machuque mais alguém. E tenho que destruir ele. Depois que você drenar, tudo aí vai parar. Mas você vai ficar doente. Tem que fechar isso. Vamos lá. Drenando mais um reator. Aí libera a mega rajada, né? Fica mais fácil. Laboratório desligado. Sobe as escadas pra sair. Beleza, valeu. Gank. E onde é a saída aqui mesmo? Ah, por ali. E pronto. Computador. Astros da Roxxon. Não é legal sentir que estão construindo o futuro todos os dias? É? Bom, vai ser muito menos legal se a empresa fechar por causa de um vazamento. Proteger nossas informações é vital pra nossa sobrevivência. Então, daqui pra frente, Todos os funcionários vão ter que entregar celulares, laptops e outros aparelhos de comunicação na entrada. Tá bom? Ótimo. Lembrem-se. Estamos aqui pra vocês. Com certeza. Vamos lá. Vamos embora. Pronto. Terminamos. Ganhamos três peças avançadas. Muito bom. E quatro fichas de atividade. No caso, Aqui não ficou 100%, dá pra voltar depois. Eu farei em off isso aí. Eu só preciso comprar aquela nova habilidade dele ali, ó. Que eu ainda não tenho. Dispositivo. Dispositivo. Não é habilidade. Dispositivo. Desculpem. Pronto. Tá comprado. Bonitinho. E, galera, é o seguinte. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e tenha se divertido aí. Se você gostou. Se divertiu. E, sei lá, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino. Me segue lá no Instagram. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.